Barreira formada dentro da grande área italiana, prepara-se para bater Pepe, chovendo muito no Maracanã, Pepe recua, barreira formada, há alguns passos além da risca da grande área, prepara-se Pepe para cobrar, chuta o gol! Pepe, gol brasileiro, explode de contentamento, toda esta torcida que toma de dependentes do Maracanã, Pepe cobra certo, Pepe cobra rasteiro, passa pela barreira, a bola molhada, vai se enfiar no canto direito da Cidadela Italiana, o tempo passa, 4 minutos e meio de partida, etapa final, Pepe, pois a unha...